Salmo 23 Deitar-me faz em verdes pastos, veredas da justiça, por amor do seu nome, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim na presença com óleo. Certamente que a bondade diz da minha vida, por longos dias, é a terra de eles que nele habitam, porque ele afundou o sol sobre os rios. Ou quem estará no seu lugar limpo de mãos, que não entrega a sua alma, vai este receberá-me e a justiça de Deus. Resumo do capítulo 40 que irá ao ar na quinta-feira, dia 6 de junho. Raul fica desesperado com a notícia da morte de Alexandre. Tel e Raul escondem de Adiná que Alexandre morreu. Na delegacia, Raul chora. Tel volta para casa e conta para Adiná que Alexandre morreu. Mauro vai ao salão dar a notícia à Lisa. Maroca chora muito ao saber da morte do filho. Maroca diz a Raul que o enterro será como Diná determinar. Lembrando-se dos pedidos de Alexandre, Diná diz a Tel que o irmão queria ser cremado e suas cinzas jogadas no mar. Tá do conto ao Tav que Alexandre morreu. Na hora da cremação, surge a imagem de Alexandre, que até então não tinha se dado conta de sua morte. Alberto diz a Estela que está apaixonado por ele. Gente, o que vocês acharam desse capítulo de A Viagem? O Alexandre morreu, ele já meio que voltou, né? Ele já apareceu na hora da cremação dele. Agora que vai começar a tormenta na vida do Raul, da Lisa, do Tel e do Otávio, né? E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Comentem aqui abaixo o que vocês estão achando das chamadas e dos resumos da novela A Viagem que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? E mais uma vez, se você quer ajudar o nosso canal, é muito fácil. É só você se inscrever e só você deixar seu like. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhar os nossos conteúdos com seus amigos, seus familiares. O que é muito importante, ajuda no nosso crescimento e no nosso engajamento aqui dentro da plataforma. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir a meta de 10 mil, 20, 50 mil inscritos aqui no SOS Novinas, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!